Ô Zeca, tu tá morando onde é, Zeca? Olha, rapaz, eu tô morando na sola do pé Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é Ô Zeca, tu tá morando onde é? Aí, D2, vai Parceiro, me diz, onde é que é? É lá pro lado de magé Tá todo mundo te procurando, qual é? Diz aí, seu Jorge Andei de carro, carroça e trem Perguntando onde é Xeném Pra te ver, pra te abraçar, Aragão Pra beber e pra piar, te contar como eu estou Mas baixinho me travou, dizendo que você mudou Ô baixinho, onde é que o Zeca tá? Me diz, pagodinho, rapaz Tá difícil de encontrar, ô Zeca Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Jorge, tu sabes que eu trago